Desde a hora da chacina, as principais saídas da cidade foram fechadas. Cerca de 60 policiais civis e militares foram para a rua tentar capturar os assassinos. As investigações se concentraram no bairro do Aurá e Ananideua. Este vigia da Pepsicola foi pego como refém durante a madrugada e passou uma hora em poder dos assassinos. O que eles disseram para o senhor? Eles chegaram perto de mim e disseram que era o nosso saco, eles queriam um caminhão. Aí eu peguei e disse, o caminhão está aí, da frente, eles vão descarregar, eles não queriam descarregar não, queremos cheio. Às 10 da manhã, toda a polícia veio para este posto da Cozampa, onde um carro da polícia da cabanagem foi detido pelos assaltantes. Temos de encontro com eles, houve troca de tiro, inclusive eles inutilizaram a nossa VTR, quebraram o vidro e quebraram o rádio para nós nunca nos comunicarmos. Eu e o delegado César enfrentamos ele, junto com os investigadores, eles quebraram também uma viatura da seccional de São Brás e correndo em direção ao Igapó. Os assassinos estão nesta mata. Cerca de 40 policiais civis e militares estão tentando cercá-los. A informação que se tem é que os assassinos estão com o morador da área como refém. A perseguição policial foi a pé e também de barco. Até o final da manhã, os assassinos continuavam na mata e por falta de munição, muitos policiais tiveram que recuar. Eu parei, porque a minha munição acabou aqui. A minha munição acabou, agora os colegas estão lá dentro, com esses caras aí. Na lama. Na lama, olha como a gente está aí, se rolando dentro da lama lá e tem colega ferido já. Celular, armamento pesado e muita munição. Foi com esse aparato que mais de 100 policiais civis e militares entraram pela madrugada caçando os fugitivos. Desafiando pontes e mato, os policiais foram encontrando pelo caminho armas dos fugitivos. Uma pistola 9mm, possivelmente uma das usadas para matar os policiais. O primeiro fugitivo foi morto ainda de madrugada. Ronaldo Monteiro, o Mapará, tinha marcas de bala por todo o corpo. Antes de morrer, Ronaldo revelou a identidade dos outros que até esta manhã continuavam escondidos aí na mata. Trata-se do irmão Paulo Monteiro, também conhecido por Mapará, e o cunhado, identificado apenas por Joenildo.